RIP, MEGA DRIVE, REBATTLE, FINAL LAB, O PRÓLUGO DO ASFALTO, CAMINHO ASPECTA! Valeu! Aumenta o som, né, Luciano? O passado é, 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 é agora Quem te chup, quero, que, 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 quero Quem te chup, uhuuu Agora é a loucura! Agora é a loucura! Agora é a loucura! É a loucura! É a loucura! É a loucura! É agora! Aniversário do Luciano! Me consuma!